Eu tenho fé Eu tenho fé Eu sei É um pouco leve Que eu peguei Um barol de amar Não sei Mas deve ser da idade Acho que o mundo Vai chamar O que ele sabe Do me encontrar Por isso sou demais Dessa magia De verdade O fato é que eu sou Sou amiga E Me briga de mar É um mundo Tão novo Que o mundo mostrou Que o mundo mostrou Que é Eu Perdebra é amor Eu quero mal Tudo que eu quero Sério É com este É com este Mistério Acho que o mundo Vai achar Que ele sabe Vou me encontrar Vou me encontrar Por isso sou Que o mundo Que o mundo mostrou Que o mundo mostrou Que o mundo mostrou Que é Ser É com este Mistério Acho que o mundo vai achar E o que eles sabem Vou me encontrar Por isso o sol me vale Desta magia de verdade O fato é que eu sou Se eu não me garei Me intriga de mal É um mundo tão bom Que o mundo passou Até mais que eu É febre e amor Eu quero mais Tudo que eu quero Sério É por este mistério Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais